Finalmente já chegamos em Porto Alegre, já se aproximando da região central da cidade e daqui a alguns minutos já desembarcaremos na rodoviária. Pessoal chegamos aqui na rodoviária de Porto Alegre, vamos ver se eu pego uma thumbnail bem legal aqui para o vídeo. Bom pessoal, deixando aqui a rodoviária de Porto Alegre e aproveitar esse tempo que eu tenho agora das oito e meia até o meio dia e meio para explorar aqui a região central da capital Gaúcha, as proximidades aqui da rodoviária. Então vou aqui caminhando para uma rua e vou direcionando até perto da orla do rio, acho que é o rio Guaíba que tem aqui bem próximo da rodoviária e explorar alguns parques, tem um parque aqui bem próximo. Um dia bonito aqui em Porto Alegre, céu azul, pouco vento, tempo bastante agradável e bastante propício para gravar aqui as imagens para esse vídeo, mostrando a minha trajetória, indo em direção à fronteira mais louca do Brasil, que é a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Visitarei a cidade de Santana do Livramento e a cidade de Uruguai é colada ali, que é a cidade de Ribeira e ao longo dos vídeos que eu farei nessas viagens eu mostrarei para vocês o porquê que eu considero essa fronteira a fronteira mais louca do Brasil. Bom pessoal, tem uma olhada nesse prédio aí que bonito, todo de tijolo aparente no lado externo. Vamos ver aqui como é que está o clima nesse sábado de manhã, dia 3 de fevereiro, aqui na capital gaúcha, região central. Aparentemente, quase todos os comércios estão fechados e o trânsito já está um pouco mais calmo. Não sei como é nos dias de semana, mas esse é o aspecto geral nesse sábado de manhã. Bom pessoal, eu consultei aqui no Google Maps, na verdade eu estou caminhando aqui bem perto da orla do rio Jacuí. Na verdade, o rio Guaíba é bem mais para frente, um outro lado aqui de Porto Alegre. Não sei se terei tempo de fazer uma visita lá, a orla do rio Guaíba. Então aqui é uma avenida, do lado aqui é a orla do rio Jacuí. As construções aqui pessoal, bastante interessante o estilo arquitetônico, o modo das construções aqui, muito bonita. Mostrar aqui para vocês, não sei do que se trata, mas olha só. Chegando aqui em uma praça bem próximo do mercado municipal. Não consegui ver ainda qual é o nome dessa praça. Vou dar uma olhada aqui e já já eu falo para vocês qual é a denominação desse local. Bom pessoal, acabei de checar aqui no Google Maps. Essa daqui é conhecida como a Praça da Alfândega. E aqui bem perto tem o Museu de Artes aqui do Rio Grande do Sul. E passei do lado aqui do Farol do Saber do Santander. Esse daqui é o Museu de Artes. Salve engano, esse aqui é o Museu de Artes do Rio Grande do Sul. E o outro ali eu acho que é o Farol do Saber do Santander. Aqui uma estátua do Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, um personagem conhecido aí na história brasileira. Salve engano, foi um embaixador brasileiro que resolveu a questão do Acre com a Bolívia. Então ele é bem conhecido. Em várias cidades do Brasil aí tem ruas com o nome Barão do Rio Branco. Praças com esse nome. E, vamos dizer, em toda parte, me lembro da pátria. Na verdade, pessoal, esse é o Museu de Artes do Rio Grande do Sul. E esse aqui ao lado, pelo menos consta no Google Maps, que é o Farol do Saber do Santander. Bonita essas palmeiras aqui. Então, essa é a Praça da Alfândega, aqui em Porto Alegre. Dá uma olhada aqui no outro lado da Praça da Alfândega. Tem uma grande estátua aqui, um soldado num cavalo. Eu creio que seja Duque de Caxias. Vamos dar uma olhada ali. É, não vi nenhuma identificação, falando que seja Duque de Caxias. E nenhuma outra identificação clara de quem seja essa pessoa retratada nessa escultura. Só tem um dizer aqui, Aosório, a Rio Grande. Então, não sei do que se trata. Bom, vamos seguir adiante então, na caminhada. Deixando aqui a Praça da Alfândega. E indo em direção aqui à orla do Rio Jacuí. Não sei por que o nome aqui ser Praça da Alfândega, mas eu vou ver se eu pergunto pra alguém, um morador local, pra identificar qual a razão desse nome. Bom dia, amigo. Você mora aqui mesmo? Sim. Sabe qual a razão da praça aqui chamar Praça da Alfândega? Tinha alguma alfândega aqui? Aqui, a entrada de Porto Alegre. Era a entrada. Ah, desembarcava. Aí era o prédio da alfândega. Ah. E antes, quando chegava os navios, né? Ah, entendi. Aí fazia o trâmite das mercadorias, chegava, né? Essa que era a primeira chegada do Porto, de Porto Alegre. Quando era Porto... Curitiba. Curitiba, é. Cidade limpa, vocês. Opa. Cidade limpa. É, bacana. Aí, pessoal, acabei de trocar a ideia aqui rapidinho com duas pessoas, super gente fina aqui de Porto Alegre. Acabei não perguntando o nome, mas pessoas muito simpáticas. E me contando aqui por que o nome da praça é Praça da Alfândega. É porque justamente aqui era a principal entrada de Porto Alegre há tempos atrás. Então tem aqui o porto, tem os cais aqui, onde desembarcavam as mercadorias e tudo mais. Então a alfândega ficava bem aqui nesse ponto, nesse local aqui da cidade. E justamente a praça mais próxima acabou recebendo esse nome, que é Praça da Alfândega. Então é isso, pessoal. Aqui era a entrada de Porto Alegre. O ponto aqui onde as pessoas chegavam, mercadorias eram desembarcadas aqui. Então essa daqui é a avenida principal, ali a Praça da Alfândega. Essa é a razão do nome dessa praça. E agora então já estou aqui na próxima às margens do rio Jacuí. E vou aqui explorar um pouquinho do cais dessa orla aqui, então. Calor intenso aqui nessa manhã de sábado em Porto Alegre. Já estou caminhando aqui há quase um quilômetro. Infelizmente não consegui acessar aqui a orla junto ao rio Jacuí, uma vez que é tudo área portuária, áreas privadas que não é permitido acesso. Então estou caminhando aqui já, chegando perto da orla do rio Guaíba. Me disseram que tem aqui um tipo um parque, um local aqui para apreciar a orla do rio Guaíba aqui em Porto Alegre. Então estou caminhando aqui e já já eu chego lá. Bom pessoal, esse aqui é o gasômetro aqui de Porto Alegre. Eu sempre vi esse local aqui sendo mencionado em reportagens, em matérias aqui sobre alguma coisa em Porto Alegre. Então sempre ouvi falar da referência desse local aqui, o gasômetro. Para mim eu pensei que era algum local que tinha alguma coisa a ver com distribuição de gás ou aquecimento aqui na capital gaúcha. Mas pelo que eu perguntei aqui para dois moradores aqui, eles não sabem dizer que se isso tem alguma relação com o gás, mas falou que tem a ver com carvão aqui, acho que extração de carvão ou alguma coisa assim. Parece que atualmente está desativado o local, sendo meramente um local histórico aqui na capital gaúcha. Então é isso, esse aqui é o gasômetro de Porto Alegre. E já estou aqui então na orla, vou subir aqui no local para pegar a primeira vista da orla de Porto Alegre. É isso aí pessoal, essa é a orla de Porto Alegre. Aqui é um acesso para passeios de barco. Se fosse ficar mais tempo aqui, faria um passeio de barco também. Mas como parto meio dia e meio, rumo ao meu próximo destino, então não vai dar para fazer esse passeio. Amigo, se quiserem fazer um passeio de barco, tem uma saída agora às dez e meia, tá? Amigo, esse aqui é o rio Guaíba, já aqui? Esse é o rio Guaíba. Aqui é o Jacuí ainda, né? Não, não, tudo é Guaíba. Ah, aqui já? Tudo é rio Guaíba. Ah, beleza. Ah, isso pessoal, esse é o rio Guaíba. E o que vocês estão achando aqui da orla de Porto Alegre? E o que vocês estão achando aqui da orla de Porto Alegre? Então pessoal, essa é a orla de Porto Alegre. Esse é o rio Guaíba. Esse dia maravilhoso aqui, com o céu claro. Tempo super agradável. Um pouco quente pra mim, mas está bacana. Então é um tempo muito bom pra gravar aqui, pra pegar essas imagens aqui da capital gaúcha. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, me acompanhando aí nessa longa jornada, desde Curitiba até a fronteira mais louca do Brasil, que é a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Chegando lá, em Santana do Livramento, gravarei novos vídeos e mostrando pra vocês o porquê que eu considero essa a fronteira mais louca do Brasil. Bom, pessoal, aproveitar que eu estou aqui visitando o Porto Alegre. Quero mandar aqui um abraço pros amigos Rodrigo Faz e Sander Oscar, se eu não estou enganado. E também pra um outro amigo aqui do Rio Grande do Sul, que me fugiu o nome agora. Encontrei eles em certa ocasião, fazendo um trekking lá no Pico Caratuva, no Paraná. Então, a vocês todos aí, aos amigos aí aqui do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de encontrar nesse trekking, nessa ocasião muito bacana lá nas montanhas do Paraná. Se vocês estiverem assistindo o vídeo, um fraterno abraço pra vocês, hein? E pena que minha passagem aqui pela capital gaúcha está sendo bastante breve, né? Então, não vou ter a oportunidade de, de repente, marcar um encontro aí pra gente prosear e conversar um pouco mais. Mas, uma vez mais, um fraterno abraço pra vocês. Bom, na verdade, queria deixar aqui registrado nesse vídeo um abraço pra todo o povo aqui gaúcho, para o povo porto-alegrense, que estou tendo essa oportunidade de visitar a sua capital, umas vistas maravilhosas aqui do Rio Guaíba. É claro que o meu amor por Curitiba é muito maior, né? Mas é sempre bom conhecer novos lugares. Gosto muito de viajar. E, tendo a oportunidade de conhecer mais essa capital brasileira, é uma oportunidade que me enriquece muito culturalmente, né? Essa experiência de vida, de conhecer novos lugares, descortinar novos horizontes. Estou sendo presenteado aqui por esse dia espetacular. Aqui também é uma região que tem um clima muito difícil. Costuma estar sempre muito chuvoso, nebuloso também. Mas hoje está um dia perfeito, exceto pela temperatura, que está bastante calor. Já está aí por volta, acho, de uns 30 graus. E a previsão é de que faça bastante calor aqui em todo o Rio Grande do Sul. Esse é o Caminho da Orla. Um trajeto aqui que segue ao longo da orla do Rio Guaíba aqui. Um excelente local para passar algumas horas aqui em Porto Alegre. Especialmente o pôr do sol, pois eu já vi as fotos aqui. O sol se põe aqui no horizonte, no rumo do Rio Guaíba. Então, geralmente em dias claros como hoje, é um pôr do sol espetacular aqui na cidade. E pena que eu não vou poder estar aqui até o horário do pôr do sol. Então, pessoal, cheguei aqui num ponto da orla aqui do Guaíba. Já vou começar a retornar em direção à rodoviária. Pensei em visitar o Parque Farroupilha também, que é um símbolo aqui da capital gaúcha. Mas eu estou observando que não vai dar tempo, porque eu fico um pouco longe daqui. E eu já estou ficando um pouco cansado de caminhar aqui. Especialmente por causa do calor. A temperatura está muito alta, o sol muito forte. E já está me esgotando um pouco aqui as energias. E logo mais já é hora de eu embarcar no próximo ônibus rumo ao meu destino final. Então, eu vou aqui pegar mais uma imagem aqui de frente para o rio Guaíba. Para vocês verem aqui a magnitude da orla de Porto Alegre. Bom dia. Essa orla de Porto Alegre. Esse não, do rio Guaíba, aqui. Soprando uma brisa um pouco fresca aqui, mas o sol está muito intenso, muito forte. E é isso. Retornando rumo à rodoviária. Agora, ao meio dia e meio, eu embarco no próximo ônibus, com destino à Santana do Livramento. Como vocês podem observar aí, uma manhã bastante tranquila. Nesse sábado, dia 3 de fevereiro, aqui em Porto Alegre. As pistas aqui, bastante variedade para você caminhar, correr, pedalar. Então, uma diversidade de opções aqui para você se exercitar. Sair aqui do sol e caminhar aqui debaixo das árvores. Aqui em cima, na rua aqui. Ladeada por árvores, então forma um pouco mais de sombra. Vamos evitar aí se queimar, porque eu tenho que comprar ainda um protetor solar. Passar numa farmácia e comprar um protetor solar. Para não ficar me expondo a esse sol forte aqui e não ganhar umas queimaduras. Olha aí, pessoal. Bacana para a família aqui, ó. Uma opção bacana para toda a família fazer um passeio, se divertir e se exercitar. Todo mundo pedalando e cooperando para que o veículo siga em frente. Ninguém sedentário. Dá para todo mundo se divertir e exercitar junto. Aí, pessoal. Caminhando aqui em direção à rodoviária, passando aqui para um local. Avistei uma igreja muito bonita, uma catedral, não sei, mas um cenário muito bonito. E eu vou fazer aqui algumas imagens para vocês também conhecer essa outra parte aqui também de Porto Alegre. Olha lá, que bonito. Aqui, pelo que eu vi, em algumas placas, estou caminhando aqui na parte considerada o centro histórico de Porto Alegre. Então, tem bastante construções aqui de épocas passadas que preservam o estilo colonial ainda. Então, estou indo aqui. O sol está terrível. Acabei de passar perto de um termômetro aqui. Está marcando 33 graus. Então, está muito abafado, muito quente. Bastante difícil para caminhar aqui. Olha só. Incrível. Muito bonito. Está indicando que tem um museu para cá. As ruas praticamente desertas. Não tem uma placa indicando o nome dessa igreja. Se eu ver alguém aqui passando, vou perguntar para também deixar registrado para vocês o nome desse local, dessa igreja aqui. Muito bonita. Olhem isso, pessoal. Incrível. Muito bonito. Amigo, amigo, sabe me dizer o nome dessa igreja aqui? Agora é Basílica das Dores. É uma chamada, foi promovida das dores para a Mini Basílica. Ah, tá. Hoje ela é chamada Mini Basílica das Dores. Valeu, obrigadão, hein? Onde é o 807, a pedra fundamental. Valeu, obrigadão, hein? Pessoal, acabei de ver aqui com o morador. Esta aqui é conhecida como Mini Basílica das Dores. Fundada em 1807, hein? Está igual o deserto do Saara aqui, pessoal. Quente demais. Suando as bicas aqui. Nem parece que eu estou na região sul. Muita gente aí, muita gente do Brasil afora, imagina que a região sul é sempre frio, né? Igual acontece lá em Curitiba. Muita gente acha que lá é sempre frio. Mas aqui no sul também tem uns verões muito quentes, hein? Olha aí só, pessoal. Que ruim, ó. Interessante. Olha que interessante essa rua aqui, pessoal. Ufa! Está aqui, enfim, bastante arborizado. Para aliviar o calor. Está tremendo. Olha isso. Bacana. Olha que interessante essa construção aqui, pessoal. Olha só. Olha isso. Bonito. Olha só que bonito, pessoal. Amigo. Oi. Que local que é esse aqui? Que local que é essa construção? A Cultura Marequintana. Ah, legal. Toda essa estrutura aqui faz parte da Casa de Cultura? Isso. Ah, legal. Bacana. Olha isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Vamos continuar. Essa aqui é a Casa de Cultura Marequintana. Muito bonita a estrutura da construção, a coloração. E aqui nesse ambiente com bastante árvores, fica um cenário muito bacana. Olha só. Puta que pariu. 34 graus. Segundo o termômetro aqui, já está dando 34 graus. Daqui a pouco chega nos 40. Pessoal, então esse é o cenário geral aqui do Centro Histórico de Porto Alegre Espero que vocês estejam gostando aqui De conhecer de maneira rápida Essa parte aqui da capital gaúcha Me parece ser uma região bastante interessante Uma área boêmia com bastante barzinhos Para você curtir alguns momentos Descansar, tomar uma geladinha E bater papo com os amigos Então eu estou seguindo aqui na rua Indo em direção novamente à Praça da Alfândega Que eu passei mais cedo E dali eu já pego as referências Os pontos de referência para retornar para a rodoviária E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Já cheguei aqui novamente na Praça da Alpândega, agora um pouco mais tarde, está mais agitada. A hora que eu passei mais cedo estava muito calmo aqui, praticamente ninguém, mas agora o pessoal está surgindo aí na área. Parece que o Porto Alegrense gosta de levantar um pouco mais tarde para curtir as praças da cidade. Vou aqui caminhando aqui na rua, uma parte aqui que dá de lembrar um pouco a 15 de novembro lá de Curitiba. Aqui eu também estou indo no sentido da rodoviária, então vou mostrar aqui para vocês o que poderia ser chamado mais ou menos de 15 de novembro de Porto Alegre. Então pessoal, acabei de falar aqui com o morador local e ele me disse que o nome dessa avenida aqui é Rua dos Andradas. Essa aqui então é como se fosse a 15 de novembro aqui então da capital gaúcha. Dá de ver aqui bastante movimento de pessoas, comércio um pouco mais ativo. Então creio que aqui é o ponto de encontro do Porto Alegrense, onde ele vai buscar oportunidades de comércio. Então, vamos lá. Construção bonita aqui. Pessoal, ali o mercado municipal que eu passei mais cedo. Bom dia, amigo. O prédio é esse aqui? Esse é a antiga prefeitura. Ah, esse aqui é o prédio onde era a antiga prefeitura de Porto Alegre. Hoje ela se tornou apenas um museu. A sede do município, a prefeitura foi movida para outro prédio. Mas então essa é a antiga prefeitura de Porto Alegre. Aí pessoal, estou caminhando aqui pela Rua Voluntários da Pátria, que também é outro ponto aqui de bastante agito no comércio do Porto Alegrense. Aqui ainda mais do que lá na Rua dos Andrades. Está bastante lotado agora nessa manhã de sábado. Então vamos lá. Estou quase chegando na rodoviária. Vou mostrar mais aqui um pedaço para vocês. lotadão aqui pessoal. Início de mês, sábado de manhã, Porto Alegrense saindo aí para fazer suas compras, gastar o salarinho aí e começar o mês novamente. na Pindaíba para esperar até o próximo pagamento. Essa é a história aí da grande maioria dos brasileiros, né? Então vamos lá. Vamos caminhando aqui, aproveitando aqui os últimos minutos na capital gaúcha, até que meu ônibus parta em direção à Santana do Livramento. Tchau. 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 Amigo, bom dia. A rodoviária é nesse sentido, é que ele vê a dúvida que eu estou vendo lá, né? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. 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 E aí pessoal, fizemos aqui uma parada nesse trajeto aqui de Porto Alegre até Santana do Livramento, estamos aqui seguindo a viagem bastante cansativa, paisagem bastante monótona, cair no sono algumas vezes, mas estamos aqui, vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui o ponto desse nevoeiro, rede de posto, restaurante papagaio. É um local aqui que a gente, o ônibus faz uma parada para a gente esticar as pernas, para quem quiser fazer um lanche. acho que dá até para almoçar, porque a parada vai até de 20 a 25 minutos, mas só estou dando aqui uma esticada nas pernas, espichando um pouco as pernas de tanto ficar sentado, mostrar aqui para vocês as bandeiras, bandeiras do Brasil, Uruguai e Argentina. Vê se eu pego ali uma água geladinha aqui no restaurante, porque o restinho de água que eu tenho já esquentou, é um calor absurdo, parece que o ar condicionado do ônibus nem está ligado, de tão quente que está. Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, vamos experimentar aqui uma pizza da fronteira, pizza aqui em Santana do Livramento. Tchau, tchau. 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 do uruguai e é isso aí a gente continua amanhã com os vídeos e está la vista E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.